Em Curitiba, um acidente grave, foi registrado agora há pouco no bairro Cabral e o Lúcio André está no local e tem pra gente as atualizações. Lúcio, mãe e filha acabaram atingidas aí nesse acidente. Ótima noite pra você. Olá Camila, olá Lucas, boa noite a todos que acompanham o RN. Então foi exatamente nessa rua do bairro Cabral em Curitiba. A gente vai mostrar pra quem nos acompanha, o veículo Nissan passava exatamente onde está o ônibus, só que ele foi passar e descia nessa rua, na Munhoz da Rocha, descia o veículo HB20. Foi nessa hora que o Nissan bateu no HB20 que foi projetado, Camila e Lucas, até este ponto aqui, onde estava uma senhora de 61 anos e a filha de 17. A filha sofreu ferimentos leves, foi levada então até o Hospital Cajuru, já a mãe sofreu ferimentos graves. Ela foi encaminhada com carros batedores da polícia até o Hospital do Trabalhador, o estado dela é gravíssimo. Neste momento, os técnicos da Coppel fizeram a retirada do poste, que já está em cima do caminhão, e o veículo HB20 ainda se encontra aqui. Um carro guincho já está no local e logo vai fazer a retirada deste automóvel. Esse acidente aconteceu no meio da tarde, aqui no bairro Cabral, em Curitiba, e agora, felizmente, está tudo resolvido. Mas eu repito, o estado da mãe dessa senhora que estava no ponto de ônibus é gravíssimo. A motorista do HB20, uma mulher de 81 anos, não sofreu nenhum ferimento. O motorista também do outro veículo, do Nissan, também não sofreu nenhum ferimento. Foi apenas a mãe e a filha que estavam no ponto de ônibus que tiveram ser atendidas. Obrigada, Luz, pelas suas informações. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos e, claro, desejo aqui a plena recuperação dessa senhora que, infelizmente, ficou gravemente ferida.